Hello cheirosos, tudo bom com vocês? Bora lá pra mais um vídeo, hoje o vídeo pra falar de perfumes baratinhos do momento perfumes assim, bem acessíveis, e eu tava pensando nesse tema porque eu tava observando os perfumes que eu estava usando ultimamente que eu estava assim, animada com eles, que eu tenho usado bastante até, e aí comecei a pensar, né nossa, esses perfumes são bem acessíveis, né, isso renderia um vídeo bacana, né, falar sobre perfumes baratinhos que eu tô gostando de usar no momento e aí consegui selecionar 5 fragrâncias aqui pra vocês, então vou falar um pouquinho delas e aí já aproveito durante o vídeo e conto onde encontra, preço, enfim mas todas elas é numa faixa de no máximo 60 reais aqui, acho que nenhum passa disso, então espero muito que vocês curtam esse vídeo quem for novo aí pelo canal, já estiver chegando, não estiver inscrito ainda, já se inscreve, ativa o sininho, assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui você já fica sabendo e me segue no Instagram também, o perfil tá aqui embaixo, por lá tô sempre postando o perfume que eu tô usando no dia, o que que chegou, o que que eu tô testando o que que vai virar vídeo, e por lá a gente sempre conversa bastante também, o perfil tá aqui embaixo, tá gente então assim, já aproveita e vai deixando dicas aí pro pessoal que vem assistir o vídeo, dos perfumes baratinhos aí, acessíveis, que vocês também curtem que vocês estão curtindo, que são ótimas dicas, né, pra que o pessoal possa também aproveitar as dicas de vocês durante o vídeo, tá então vou começar com o primeiro, que é o Pur Blanca da Avon, esse perfume aqui é mega baratinho, eu paguei acho que 25, 30 reais nele eu sei que no catálogo às vezes ele vem por 40, mas sempre tem aquele descontinho, né, que a gente consegue vira e mexe, tem locais aqui, aqui onde eu moro, aqui em São Paulo principalmente, tem lojinhas físicas que sempre tem desconto então esse perfume pra mim, ele foi uma grande surpresa, eu comprei esse perfume aqui porque no dia que eu borrifei lá na loja eu queria sentir um perfume que fosse um cheirinho de banho tomado, foi numa busca de testes que eu tava fazendo até pra fazer o vídeo pra vocês de perfumes de banho tomado nacionais, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem ainda não viu, porque tem bastante indicação lá e aí eu gostei tanto dele na pele, na hora que eu borrifei, e o precinho tão bom que eu falei ah não, eu vou levar esse perfume porque eu acho que eu vou, realmente vou usar bem ele agora nessa época de calor, né e dito e feito, gente, tô amando é o Pur Blanca, ele é um perfume bem assim, transparente mesmo, do jeito que tá mostrando aqui no frasco é um perfume que traz a sensação de limpeza, que traz a sensação de banho tomado eu tava dando uma olhada nas notas dele, ele tem frésia, que é uma nota que eu costumo gostar bastante essa nota eu já sinto ela logo de cara, porque é uma frésia que dá aquela sensação de uma florzinha refrescante, sabe ele também tem peônia branca, ele tem madeiras de fundo, então ele tem uma madeiradinha de fundo então nada doce, tá gente, é um perfume extremamente assim, jovial, jovem um perfume com cheirinho de banho tomado, de roupinha limpa não é cheiro de amaciante, como eu falei lá no vídeo dos perfumes de banho tomado não é amaciante, sabão em pó, nada disso mas é aquela sensação de roupinha limpa, branquinha, dobrada, que você tirou da gaveta e vestiu, sabe essa sensação que eu tenho com ele na minha pele a fixação dele não é muito grande, não eu costumo ter que reaplicar, se eu quiser ficar sentindo ele por mais tempo mas já vi pessoas que gostam muito dele, que comentam que a fixação é boa tem gente que até já recebeu elogios com ele, porque quando você é abraçado você sente, né aquele cheirinho, acho que provavelmente essa frésia aqui deve exalar mais então é um perfume assim, muito querido, e eu acho que super vale a pena principalmente pra essa época de verão, época de calor, época de primavera apesar de ser um perfume coringa que dá pra usar o ano inteiro, tá então fica a dica o próximo, gente, que eu também tô bem apaixonadinha nele, que eu também já fiz vídeo aqui pra vocês é o Mira, da Corês, tá essa marca esteve aqui no Brasil, né, vendendo diversas fragrâncias e outros tipos de perfume também até que a Avon comprou o direito de venda deles porém, não está mais no catálogo, algumas pessoas até comentaram isso lá no meu vídeo e dizem que vai voltar mas, por enquanto, se você quiser adquirir o Mira, dá pra encontrar no Mercado Livre o preço dele é super bom também, não chega a R$50,00, eu comprei acho que por R$45,00 algo do tipo na época e ele já é um perfume, assim, um floral super gostoso ele é uma rosa branca que tem aqui rosa branca com almíscar, tá gente? então assim, aquela rosa branquinha, bem abertinha meio adocicada, como se fosse recém colhida aquele almíscar de fundo, sabe, que traz aquela sensação de limpeza, de refrescância e pra mim, é como se ele fosse uma rosa com aquele caulezinho verde penduradinho na ela porque eu consigo sentir, depois de um tempinho que eu borrifo, um certo verde rondando essa rosa que na hora me remete ao caulezinho da flor mesmo então é um perfume que tende muito a agradar ao Mira, eu acho ele bem gostoso a fixação dele mais ou menos é umas 6 horinhas, 7 horinhas na minha pele no começo ele dá uma boa exaladinha também tem que gostar de flor também, nada doce, é um perfume mais leve mas eu acho que também pra época de verão, de calor, ele tende a agradar bastante e também é um coringa que dá pra usar o ano inteiro, tá? então eu tô amando esse perfume aqui é um perfume que eu gosto muito de usar também depois do banho ele prolonga aquela sensação de banho, sabe? então eu tô amando ele o próximo, que tava meio encostadinho aqui nas minhas coisas e aí esses dias eu peguei ele, comecei a usar e aí já dei uma viciadinha nele nesses últimos dias é o Femi da Avon eu sei que, eu não sei se ele tá no catálogo, eu acho que não mas também encontra no Mercado Livre esse perfume aqui em torno de 40, 43 reais eu cheguei a ver o preço dele o Femi, ele já tem uma pegada um pouco diferente dos outros dois ele já é realmente um floral frutado um pouco mais adocicado, mas é adocicado de frutas e de flores, tá? não é açúcar, nada disso mas ele transmite também a sensação de champuzinho, sabe? um perfuminho como se ele fosse um shampoo assim que eu sinto ele perfume muito confortável, muito gostoso a fixação na minha pele é muito boa esse daqui ele já tem ameixa ele tem violeta também na composição a violeta costuma trazer uma sensação de talquinho pro perfume ele tem bem pouco talquinho essa violeta não chega a dominar ele, não pelo menos ao meu olfato, não ele também tem jasmin ele tem o pêssego aqui que eu acho que é o que dá esse tchan de transformar ele num perfume com cheirinho de shampoo normalmente os shampoos que tem pêssego eles transmitem essa sensação assim de shampoo eu acho que é porque existe muito shampoo, né? que tem a nota, que tem aí a fruta pêssego junto enfim, e aí acaba remetendo isso pra gente se o pêssego for muito adocicado meio que me dá uma enjoada mas nesse caso aqui não é um pêssego mais fresquinho mesmo que se mistura com as outras notas e aí tem o âmbar também o âmbar que deixa ele um pouquinho cremoso então ele é um perfume muito gostoso muito usável dá pra usar de dia dá pra usar de noite ele também tem uma certa elegância esse perfume aqui ele já é uma pegada diferente dos outros dois que eu mostrei eu acho ele até assim ele tem uma pegada elegante um floral elegante, sabe? mesmo transmitindo essa sensação assim de shampoozinho que eu acho que tende a agradar a maioria que testar o Femi da Avon então, um querido esse perfume eu tô gostando muito dele e como eu falei, ele tava meio encostadinho aí eu peguei esse dia dei uma borrifada e já me apaixonei pra voltar a usar o próximo veio lá da loja Import Perfumes que é o Romantic Love esse perfume aqui ele é da casa Paris Elysée que é bem famosa que tem diversos perfumes inspirados e também costumam ser preços muito bons esse daqui acho que lá na na Import Perfumes tá em torno de 60 reais 56 reais esse perfume aqui Import Perfumes eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo da loja online eles também atendem no Instagram atendem no WhatsApp são daqui de São Paulo então eles tem precinhos super legais eles também vendem perfumes importados tá gente então quem aí procurando perfume importado precinho legal dá uma consultada lá no site da Import Perfumes então esse daqui eu recebi a linha Romantic fiz um vídeo pra vocês eles me mandaram acho que três perfumes quatro perfumes da Romantic Love né e aí eu deixei da linha Romantic e aí eu deixei fiz um vídeo pra vocês mostrando esses perfumes e lá eu comentei que esse tinha sido o que eu mais gostei e realmente agora mesmo agora nessa época que a gente tá que tá calor né tem alguns dias aqui em São Paulo que esfria um pouco que tem um ventinho gelado e mesmo no calor assim quando eu quero um floral um pouco mais adocicado me dá vontade de usar ele esse daqui ele já tem um certo talquinho sim de fundo eu sinto depois que ele evolui um pouquinho mais atalcado ele tem frutas vermelhas logo de cara eu consigo sentir essas frutas vermelhas na saída ele é inspirado no Mon de Yves Saint Laurent vou ver se eu consigo deixar o frasco aí pra vocês muitas pessoas já me perguntaram ah e aí parece mesmo um Mon gente eu não testei o Mon e é um perfume que tá um pouco difícil assim de achar num precinho bacana mas eu tô querendo testar até pra fazer a comparação com ele porque eu me apaixonei por essa versão aqui da Paris Elysée é um perfume que eu tenho realmente vontade de usar sabe aquele dia que eu quero um floral meio adocicadinho que eu não sei muito bem aonde eu vou eu acabo pegando ele pra usar e ele dura super bem na minha pele ele tem uma fixação excelente na minha pele então ele tem bergamota ele tem frutas vermelhas as frutas vermelhas dele são bem presentes tá logo na saída você já sente as frutas vermelhas ele tem rosa também de fundo ele tem musgo então ele é aquele perfume que ele tem notinhas adocicadas mas ele também tem uma especialidade meio atalcadinha assim de fundo e aí se eu comparo a pirâmide dele com o Mon realmente se parecem mas eu teria que testar o Mon na pele pra falar pra vocês olha é idêntico então tem isso e isso de diferente mas essa versão ela tá apaixonante e eu acho que quem gosta dessa pegada aí dos florais mais frescos e tal que tenha esse certo talquinho de fundo vai amar essa versão aqui que é o Romantic Love tá tem lá os outros Romantic também Romantic Princess Romantic Night outras versões eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o vídeo pra vocês darem uma olhada e o último não menos importante é este lindo aqui que é o F511 da Primacial esse aqui é um frasquinho de 30ml que eu também recebi lá da loja que eu também vou deixar o link pra vocês aqui embaixo a Primacial vende frascos assim de 30ml que custam em torno de 39 reais então super compensa apesar de ser 30ml pra mim eles duram uma eternidade né eu sei que tem gente que às vezes fala ah é pouco mas pra eu carregar em viagem então eles são super práticos eu levo direto na necessaire assim então ele é maravilhoso e esse daqui tá sendo um querido porque ele é inspirado no Miss Dior na versão de 2012 tá quem aí curte Miss Dior quem era fã de Miss Dior aí de 2012 que foi descontinuado né um perfumão pode se jogar nesse daqui da Primacial ele tem uma fixação mais leve na minha pele do que alguns outros da Primacial mas mesmo assim a fragrância é bem parecida tanto que no dia que eu borrifei ele eu tava esperando que viesse um Miss Dior atual né de 2017 e o Miss Dior que saiu na hora pra mim foi de 2012 então a lembrança foi assim automática na hora que eu borrifei eles não saem alcoólicos não saem sintéticos são fragrâncias realmente muito boas muito gostosas e que costumam durar bem na pele então fica a dica aí pra vocês esse daqui é o F511 que tá sendo um dos queridos assim dos últimos que eu recebi da Primacial ok? link da Primacial também deixo aqui embaixo pra vocês então é isso gente esses estão sendo os meus 5 baratinhos queridos que eu ando usando bastante repetindo bastante não esqueçam como falei no início do vídeo deixa a dica aí dos baratinhos de vocês aí pra compartilhar com a galera ok? espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo quem curtiu não deixa de dar aquele like pra eu saber ficar contente de fazer mais ok? então é isso um super beijo pra vocês e até os próximos tchau tchau